E voltamos com mais gameplay de Monochrome Mobiles galera Vamos continuar de onde a gente parou, quem estiver chegando desce aquele like no vídeo, comenta, se inscreve e é isso, vambora Nós temos que ir para o próximo desafio né Que o Lorde de Kotoma deu para nós, no final do vídeo passado nós descobrimos que a gente tem que cumprir mais um desafio agora Provavelmente vai estar para cima esse negócio agora Ah, é lá em cima, bem aqui no mapa, onde tem exclamação Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui na capital, eu vou dar o Fast Travel, que é muito melhor Eu, na verdade eu até queria grindar um pouquinho nesse jogo, mas eu não estou afim não galera Vambora Simbora, Move Ikeru Highway É lá para cima Vambora É bem ali para cima Let's go Esse vai ser talvez o segundo trial Ou Acho que o último trial, eu não cheguei a ver mais trials espalhados pelo mapa Ué, o que que é isso aqui? Galera, o que que é isso aqui? Maluco, o que que é isso aqui? Que bicho é esse cara? Uma girafa cara Esse bicho é novo Esse bicho é novo Maluco, esse bicho é novo Esse bicho não tinha antes Caramba, mano Esse bicho com certeza é novo Vamos dar fogo nela, sei lá Tomara que funcione Droga, não dá dano Vamos lá Toma girafão Vamos dar um Flash Slash mais Morreu Caramba, cara Ele assassina Oh, dá para matar mais umas aqui e pegar nível, galera Inclusive, acho que eu vou até fazer isso, mano Deixa eu só dar um upgrade aqui Dar um upgrade não, né É curar a personagem que apanhou aqui Pronto, vambora Às vezes eu esqueço que dá para usar as habilidades fora do combate RPGs tem isso Ela parece passiva, essa girafa Ela parece que ela não ataca a gente, né Vamos lá, vamos matar ela A espada desbugou Aquela espada que a gente catou ontem na missão da cidade Quando eu reabri o jogo Ela deu uma desbugada Aumentar a defesa da Shunya Para ela não tomar a HK do bicho, né Eu acho que ela não morre, não Vamos usar Hanamushi Talvez seja o ponto fraco desse bicho Nossa, o bicho não tem ponto fraco, cara Ele aumentou a velocidade dele Eita porra Morreu Maluco, o bicho é forte, cara Queria que tivesse mais uma ou duas para a gente chupar de nível Mas não vai ter Ah, tem mais uma ali Opa, quase entrei em combate com uma raposinha Eu não precisava ter pego a montaria Eu peguei sem querer Deixa eu usar aqui uma habilidade de cura Vamos lá Usar um MP aqui no personagem Pronto, vambora Hum, acho que eu vou dar uma pedrada nesse bicho Cara, na moral Eu ainda estou na busca Para descobrir o ponto fraco desse bicho Eu acredito que seja dano físico Vamos lá É, deu bastante dano Esse dano físico deu mais dano do que a... O outro ataque que eu tinha dado de fogo Nossa Mikazu te errou um ataque Droga Vamos lá Vou dar uma curinha para topar o personagem ali E flash slash mais Acabou Shunya pegou nível 30 Beleza, está todo mundo nível 30 agora Ahn O MP dela O ataque Não sei o que eu upo aqui, mano Acho que eu vou upar o ataque Não, o ataque é ruim O ataque é desnecessário, né? Pronto Dei um level no MP dela para não acabar E é isso, né? Já chega Chega de upar o personagem Já peguei nível 30 com ela Vambora É isso O segundo desafio Vambora Templo da justiça Santuário da justiça Tomara que não trave aqui, galera Ahn Foi adicionado ao mapa Se esse lugar aqui travar que nem o outro Aí é sacanagem Deixa eu ver o nível do bicho Vamos ver o nível do macaquinho Toma Hell freeze mais Beleza Eles são o mesmo nível da gente Ou mais baixo Opa Mikazuchi Boa de nível Maravilha Pronto Melhorei o MP e o intelecto dele Para dar mais dano com as magias O Mikazuchi é um personagem que funciona Para todas as habilidades Praticamente Dá para colocar ponto em Indie Dá para colocar Olha, uma galinha Sai fora Maluco Uma galinhona Vamos lutar com ela Eu quero explorar esse mapa aqui Galera Vamos lá Mikazuchi Tanão em área Hanamushi shot Vai matar umas verdurinhas ali Pedrada Pedrada Caramba Galinha Da 1000 XP Cara Valeria a pena Pegar um nível Aqui Deixa eu primeiro Explorar Essa direção Tem uma Uma daquelas minhocas Do começo do jogo Aqui Eu não vou ficar Perdendo meu tempo Com elas Não Acho que eu vou upar de nível Não, não vou upar de nível Temos um baúzinho aqui Tá, seguinte Tools, eu não vou gastar magia aqui não Vou só curar Pronto, se eu precisar de mais Eu simplesmente uso um spell Espera, é pra cá o caminho? Eu não tenho certeza se o caminho é pra cá, mano Hum, era pra cá o caminho Deixa eu voltar e explorar mais pra lá Eu quero pegar esses reagentes aqui Oh, shit Droga, mano Ah, fui pego pelas costas Puta merda Matei os dois Os três, no caso Os itens que eles droparam Nem valeram a pena, mano Não vale a pena lutar com esses bichos, não Esse aqui é mais um lugar Pro final ali Vamos descer e vamos explorar o outro lado Caramba, mano Eu fui tentar dar um olhê no bicho Olha a quantidade de bicho, cara Não vale a pena Não vale a pena Não vale a pena Aquele bicho ali no meio Que é um papelzinho, ele não toma dano, cara Tem que ficar dando porrada nele O Mikazuchi tá dormindo, droga Deixa dormindo Pronto, morreu tudo Caramba, ah Monética pegou nível, beleza Nossa Só skill foda Aprendemos uma nova habilidade de combate Wall shield, beleza Sai macaco, sai macaco, sai macaco chato, sai macaco Beleza, essa pedra é boa, essa agate E aqui o FPS cai também, galera Igual o FPS Naquele outro templo Então eu provavelmente vou ter que cortar o vídeo se ficar muito ruim Então eu vou ter que cortar o vídeo E aí É isso aí. E aí 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 O raio vai matar os robôs, mas não vai matar o papelzinho Caramba, não matou um robô Agora vai matar Caramba, mano Eu consegui dar silence no papelzinho ali Com a habilidade da monética Mas ele Não toma dano mágico Ok, vamos lá Postor Pega um ponto de MP, vai Pra ajudar um pouquinho Oh, sai, maluco Caralho, uma tartarugona Tem uma tartarugona ali Aquela tartarugona que estraga a gente Eu posso seguir reto aqui e ir direto Ou eu posso explorar mais um pouquinho Ah, tá fechado Droga A gente vai ter que dar a volta ali Vamos dar a volta Dar a volta e ativar Alguma coisa do outro lado Esse é o caminho certo Esse caminho aqui Se a gente tivesse ativado o negócio certinho É por aqui que vai Tomara que não tenha galinha gigante aqui, cara Nesse caminho aqui Por favor, não tenha galinha gigante Tartaruga Acho que é aqui que ativa Nossa, olha essa câmera Como é que fica bugada Quando a gente entra num lugar Ó, tem um C3PO ali, ó Um R2-D2 Sai, 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 sai Não vou ficar perdendo tempo lutando à toa, não Peraí É pra cá, mano? Pra cá tem alguma coisa pra gente ver Pera, aqui é o final? Ih, mano, parece que... Ah, não, só tem baús aqui, galera Branch of Life Ah, isso aqui eu já tenho O Branch of Life Superior Bom... Peraí Nossa, a tartaruga tá vindo... Aqui, ó Ah, não, isso é o Sacred Branch Que é o... Sai da tartaruga Corre, corre, corre Maluco Então aqui só tinha item pra pegar Vamos descer, então Pelo menos a gente tá explorando o lugar certinho, né? Não tá indo reto no objetivo E esse templo aqui não tá travando Olha que maravilha Tá, aqui quando eu descer é só eu ir reto Mas se eu for reto não tem caminho Aqui não tem caminho, pô Aqui eu vou ter que ativar alguma coisa lá do outro lado É justamente o que tá faltando Ir pro lado que eu ainda não fui Acho que é isso, mano Nossa É pro caminho que eu não fui ainda Deixa eu ir Sai, galinha Sai O olho dela é vermelho, cara O olho dela é vermelho Trevas Ah, fora Vermelho Trevas Inventou uma nova cor Acho que eu vou matar essa galinha aqui pra pegar o loot que tem aqui, mano Ah, não, não precisa Ah, não precisa Ah, não precisa Living Rock Fragment Sai, galinha Fuga das galinhas Fugindo das galinhas Long Iron Ears Não tenho ideia do que esse item faz Deixa eu ver Talvez seja um equipamento bom Ah, isso aqui dá 10 de inteligência Olha que legal Branch of Life Restaura 5% de HP Antes de agir Olha, isso aqui é bom, mano Esse Branch of Life é útil de alguma maneira Posso equipar em outro personagem depois Ah, é Pisamos na parada Que demora pra chegar aqui Sai, macaco Aê, consegui Caramba, mano Deixa eu dar uma olhada aqui Raios Droga, o Rai foi cair justamente no papel que não morre Toma Ahn Seal Holy Land 2 Mides, no caso Teu bastante dano, hein Selou Selou A pedra Não pode usar skill Morra Pronto, morreu Às vezes vale a pena ter essas lutinhas aqui Nesses Nesses cantões do mapa Pronto, morreu 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 Acho que eu já ativei Tudo que fosse necessário aqui Agora eu vou ter que ativar aquele botão Que tá ali embaixo E depois pisar E depois passar direto Vambora Caramba, quase que a galinha me pegou, maluco Eu me sinto jogando um jogo de PS2 Full Metal Alchemist The Crimson Elixir Quem jogou no Play 2, mano Parece aqueles templos Da pedra filosofal Que tem uns bichos, uns negócios Não Ah, cacete Ah, cacete Simbora É exatamente aqui, mano Conseguimos Nossa, tem uma galinha bem ali, cara Vou ter que lutar com a galinha, cara Obrigado a lutar com a galinha Vamos dar Phantom Slash Toma, galinha Morreu Às vezes tem que fazer isso Tem que exagerar Ó, o bicho não morreu, cara Eu queria matar o bicho sem gastar Morreu, 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 morreu Eu queria matar o bicho sem gastar nada Deve estar tudo nível 30 nessa parte do jogo aqui Pra gente estar ganhando Muito XP de um bicho e pouco de outro Ae, conseguimos, galera Nós conseguimos Nós conseguimos Nós conseguimos Hum, é Tem que voltar pro meu Peraí É, tá certinho o caminho Pensei que tivesse que apertar mais alguma coisa Eu vou é curar o pessoal, mano Tô indo certinho Dá uma agonia, mano Ter que seguir esses mapas aqui toda hora Ah, tartaruga Não, tartaruga Não, tartaruga Não Ah, vamos ter que matar a tartaruga, mano Tartaruga é muito forte, cara Sai, Jabuti Eu vou ter que matar Filha da mãe parou no caminho, cara Vamos lá Shine lightning pra marcar aquele raio nela, né Hanamushi Hanamushi Eu não sei se a tartaruga é forte Ela é... Deve ser munha, fogo Um monte de elementos Boa, o Hanamushi dá 3 hits É uma boa habilidade Pedrada Pedrada não dá dano Ela é... A tartaruga conta como um réptil Vamos usar gelo nela Não, ela não é não Eu precisava testar Nossa senhora Olha o dano disso, cara Toma, tartaruguinha Ela agora vai se curar E vai encher a vida Filha da puta Demais, cara É muito Filha da puta, cara Essa tartaruga Toma raio Mano, ela não toma dano, galera Flash, slash Vou criar uma parede que nulifica um ataque físico, né Pronto O Ostor não vai morrer Provavelmente Ele não vai morrer Não funcionou a confusão Morreu Caramba, mano Só deixamos ela atacar uma vez Olha o tanto XP que ela dá Ah, 2800 Bicho do demônio, cara Bicho do capeta Vamos encher o MP Vambora Não, 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 não Sai, bicho Sai Quase que entrou Sai, robô Eu vou ter que entrar em combate com esse bicho aqui Com essa galinha aqui Pra poder Pra poder pegar o baú Filha da mãe A galinha bem ali no baú me esperando, mano Pó, 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 pó Nossa, eu demise em quase tudo com o ataque aqui Fogo Ahn, hell freeze Será que mata? Caramba, não matou, mano Vamos ao Holy Land 2 Nossa, no Maluco Morreu Cara, a galinha tava tipo um peido de morrer, cara Beleza Ela dá mil e pouco XP também Forte pra caramba Ahn Catamos uns negócios aleatórios aqui Vamos lá Vamos salvar Porque é aquele negócio, né A gente não sabe Se a gente vai sobreviver Então vambora Ó, é o mesmo corvo Não é? O mesmo inimigo, tipo Ou ele é um pouco diferente do corvo que a gente enfrentou no outro santuário Aqueles que buscam levar, é Pegar a asa Prepare-se para ter o poder testado Estamos prontos É por isso que viemos aqui Maluco Nossa, Mikazuchi Ah, deu miss Ele deu miss no ataque dele ali Isso não dá dano, cara Vamos dar Wall Shield no Mikazuchi Pra não precisar curar ele Ahn Eu acho que Vamos dar o debuff de ataque nele Pronto Seed of Weakness Ele vai dar menos dano agora Nossa, fogo Cacete Tacou fogo no Oshitoro Desgraçado Nossa, ele perde pouquíssima vida Ele, né Carrega Soul Stone com a personagem Vamos usar o Halu Porque é a vez do inimigo atacar, né Então o inimigo vai ter que acertar o Halu Vamos tirar a vida dele Porcentagem E 200 Toma Nossa, ainda bem que a gente Ainda bem que a gente não deixou ele usar isso na gente Tá atordoado, né Cusão Não Ele vai usar de novo Ah, eles vão na Shunya dessa vez Beleza Vamos lá, Mikazuchi Full Focus de novo Ou Crazy Moon Crazy Moon deveria deixar ele confuso Vamos dar o Ascend com ele Nossa, fudeu Alguém vai morrer Oshitor morreu Puta merda Vamos ressar ele E eu vou curar ele com a Shunya Pra ele não tomar a HK de novo, mano Um Mikazuchi Vamos dar Shen Lightning pra renovar Vamos recuperar o MP do Mikazuchi Ele é o que mais tá causando dano no chefe Vamos lá, Counter Stance Maluco Olha Ele deu menos dano, hein Será que é porque ele tava com o selo? Pronto Cura todo mundo Agora vamos de novo com a Shunya Vamos reduzir o ataque dele Eu vou manter isso nele Pra ele não dar mais dano no grupo Nossa, vou tomar Ah, tomei pouco dano Tomei pouco dano O dano da... O dano mágico na personagem Munética não causa dano Cara, vou usar Rising Slash Pra ver se dá dano aqui Nossa, não dá dano, cara Atordoou ele Mas não dá dano nessa merda Vamos carregar a pedra de novo Vamos lá Meu Deus, cara Deu Miss Ahn, o Oshitor tá confuso de novo Vamos usar o MP aqui Ahn, deu Miss nele Maravilha Caramba, ele não sai da... Da... Da confusão, ele Já dá até pra usar o Halu Mas eu não vou usar não Vamos tirar o ataque dele de novo Filho da mãe, cara Eu não posso ir pro Anel do Centro Porque eu já tô, né Desgraçado Vai tomar porrada Vamos lá, Munética Ahn... Water Impact Será que ele perde vida? Nossa, ele não perde, cara O bom de Water Impact É que ele falta uma posição Aí eu ataco antes dele Cara Esse bicho é forte, mano Vamos dar charge na Soul Stone de novo Ele vai atacar alguém com muita força agora Nossa Errou, otário Toma Vou ficar atacando assim É o jeito Ele é muito forte, esse bicho, cara Dá pedrada nele Toma Nossa, 26 Não perde vida, cara Ele não perde vida O bicho não perde vida, cara Vamos lá Vamos encher o MP Que enche o MP de geral Mas não dá, né? Cadê? Eu tinha um item aqui Que recuperava o MP de geral De todo mundo, cara Não, eu quero recuperar o MP de mais de uma unidade Hum, não tem, galera Tá, eu vou tacar Eu vou tacar coisa nesse bicho aqui Nossa, tomou Derrotamos ele Faltava pouquinho pra derrotar ele Jogamos uma Rock Prison ali nele Ele morreu Caramba, faltava pouquinho, cara Eu pensei que faltava Meu Deus, cara O bicho tomou tipo um dano ali Bem meia boca Que a gente podia ter Causado antes Filho da mãe, cara Toma mais ataque Mikazuchi E toma mais MP Mais uma pedra Pra gente decorar Hum, e aqui está a inscrição Que disseram pra gente encontrar Livro 2 Sabedoria é um veneno doce Ganância A placenta da Da Do que? Da A placenta da luta E sobre a terra Novas pessoas pecam Maluco A noite da guerra Caiu mais uma vez Não existe paz no paraíso Os seus campos férteis estão Queimados Negros como cinzas Ganância encontrada A ganância Encontrou no orgulho Um parceiro Com sede de conhecimento Bom ou ruim E quebrou Seus novos tabus Como esperávamos A continuação Do primeiro desafio Legal Hum Significa que uma guerra Surgiu uma guerra Pela busca por conhecimento No passado Então no passado Teve uma guerra Fudida por conhecimento Por isso tem tantas ruínas Tecnológicas Imagino que esses tabus Que eles quebraram Tenha sido Essa história Tá ficando sinistra Será que tem a ver Com clonagem E tudo mais Hum A Munetica Teve uma ideia Hum A ganância Traiu a ira dos deuses Isso não parece ser A história inteira Vamos voltar Até o Mikado Maluco É Vambora Parece Pela mensagem Passada ali Que teve uma Baita guerra Uma baita De uma guerra Por causa De conhecimento Mas não porque Alguém queria conhecimento Provavelmente Por bomba Sei lá Sabe Vamos voltar Pro Mikado E encerrar Galera Esse foi O último desafio Ou será Que tem mais Um desafio Eita Ei Você ouviu Alguma coisa De trás do portão Ah não Deve ser Nossa imaginação Pregando peças Em nós Oh louco Ativem o Son e o sino Tem alguém invadindo O po Que isso cara O O Mayakol Aquele cara Lá Maluco Estão invadindo Ah O que está acontecendo A mãe da monética Quebraram O portão do pilar Foi destruído Impossível Tá dizendo que algo Veio do outro lado Mas como Minhas desculpas Por chamar você No meio da noite Você não me deve Desculpas Lady Honoka Lorde Majestade Sã Dicotoma Chegou Você desejava Me ver Vossa Majestade De fato Eu presumo Que tenha Uma emergência Houve uma Caramba Mano Houve uma invasão Uma invasão Hum Com certeza Não Precisa Com certeza Precisa ser parado Em Izumo Lady Murazame Está lá Para essa emergência Não conseguimos Contatar Ninguém Em Izumo Maluco Será que tem a ver Com o caminho Do corvo Com Pashpacuro Corvo Maluco Eu não conheço Os detalhes No entanto Isso não tem Precedentes Eu confio Que Murazame Cuide da situação Mas um cuidado Extra Nunca machuca Ninguém Você irá Para Izumo Agora Assim que tiver Informação Para nós Contate Honoka Sim Eu sinto Algo Fora do comum Dikotoma Você tem Minha permissão Para liberar Seu poder Completo Sim Eu serei A espada De Yamato E vou erradicar Qualquer ameaça Para nosso Solo sagrado Meu irmão Isso é tudo Entendido Que o espírito Que o espírito De Yamato Esteja com você Essa não era A lei de Honoka Tanto sono Estamos de volta Ih mano Ele está com a máscara Ferrou Akuruka Akuruka O nome da máscara Mestre Alguma coisa Aconteceu Eu recebi Ordens Imperiais Eu terei que Sair da capital Por um tempo Ordens Imperiais Significa Me imagino Que tenha Acontecido Mas não posso Perguntar Porque é uma missão Particular Do Mikado A Shunya Senhor Dikotoma Parece Você é legal Com essa máscara Não é? Concordando Com ela Você nega Que você é legal Posso tocar Na máscara? Shunya Se comporte Eu não me importo Não vai fazer mal Algum Mas tenha cuidado Ou você pode ser Mordida Era uma piada Vai em frente E toque a máscara Oh Ela teve uma Não vá Maluco Ah Então você sabe Que isso Mano Ela teve uma visão Do futuro Não tem motivo Para ficar triste Esse é simplesmente O destino Dos mascarados Os Akuru Turuca E mantenha O que você Viu Para você Mesmo E suposto Vocês Completaram O segundo Desafio Mas é claro Ótimo Descansem Vamos celebrar Mesmo que eu não Possa estar aqui Para aproveitar Com vocês Yuri Traga o melhor Licor Para eles Esta noite Como desejar Milord Vai nos dar O melhor Licor O senhor Com certeza Está bem Generoso Hoje Mas eu não Vou fazer Objeções Eu desejaria Que você Se controlasse Um pouco Haru Mano Só a Shunya Sabe que ele Vai morrer Por que você Está tão quieta Shunya Eu temo Que eu tenha Que deixar Vocês Agora Caramba Mano Vai em segurança Milord Bom dia Shunya O que foi Shunya Por que você Está com olheiras Você sabe Para onde Dicotoma Foi Não Ele contou Para todo mundo Que ele ia Deixar a capital Por um Por pouquíssimo Tempo Por que Qual o problema Ih mano Ele me disse Para não contar Para ninguém Mas Vossa majestade Peço perdão Por pedir Esta audiência Com você Sem avisar Está perdoado Vai me perguntar Sobre Dicotoma Sim majestade Sim majestade Se puder Nos dizer Por que ele saiu Acho que não tem Por que manter Isso de você O portão do pilar Das estrelas Foi destruído Izumo caiu Malouco Como que eles cruzaram Aquela ponte gigante E fizeram isso Não pode ser Será que minha mãe Está salvo Eu temo Ansiosa para agir Ela começou Ela começou a se preocupar Demais Vossa majestade Posso falar Fale A pessoa que fez Isso deve ter Poder Ou deve ser Muito ingênua Para cruzar O pilar Das estrelas E invadir Izumo Talvez eu tenha Encontrado Uma pessoa Capaz Disso Em Arvashulan O nome dele É Mayakal Treinado com o senhor Dicotoma Eu entendo A extensão Do poder De Mayakal Melhor do que nunca E se eu estiver Certo Talvez até mesmo O senhor Dicotoma Esteja Esteja correndo Perigo Nós vimos Do que um inimigo É capaz Talvez possamos Ajudar Majestade Você nos permite Seguir Dicotoma Para Izumo E ajudar na missão Vossa majestade Por favor Eu imploro Considere a sugestão Dele Por favor Vossa majestade Estou tão preocupada Com senhorita Murazami Senhor Dicotoma O inimigo É tão poderoso Assim Ah o Mikazuchi Não estava lá Hum Tem lógica No que você diz Honoka O que você acha Vossa majestade Sanchi Kotomi Lady Murazami Devem ser mais Do que capazes De lidar Com a ameaça Mas vai custar A eles Se o inimigo For mais de um Com aquele poder Você considera Uma possibilidade Plausível De fato Talvez eu tenha lidado Lidado Errado Com o assunto Vocês emergiram Vitoriosos De cada teste De força Que demos A vocês E como tal Vocês não são Indignos De servir Dicotoma Majestade Significa Eu ordeno Que vocês Se juntem A Dicotoma E Izumo Maluco Majestade Deu a ordem Caralho Os Tor Tem sido Um ótimo Agente O senso Dele De justiça E o coração Dele Corajoso São iguais Do do pai Eram essas As suas intenções Todo esse tempo Ao mandar Os companheiros Dele E ele Para Izumo Talvez O pedido Dele Não foi Sem sentido Mesmo Que eu Acredito Que Dicotoma Consiga Lidar Com o problema Não consigo Me livrar Da sensação De que tem Algo Que eu Não vi Caramba Mano Caralho Galera E agora E agora Caramba Cara O Lord Deixa eu ver Se tem missão Não tem missão Galera Maluco É o seguinte Eu vou encerrar Por aqui Vou deixar Vocês esperando No próximo vídeo A gente invade O lugar lá E salva O Lorde De Dicotoma Ou não A visão da Shunya Mostrou sangue Provavelmente Provavelmente O nosso velho Cachaceiro Vai morrer Até o próximo vídeo Galera Tchau Tchau